Música Canal aberto, apoio Banrisul, o grande banco do sul. Referência no combate a tuberculose, sanatório Partenon completa 66 anos. Janeiro de 2017 é o segundo mais quente dos últimos 32 anos. Mais de 90 mil veículos ainda retornam do litoral. O Canal aberto está começando. Música Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Uma instituição que é referência no combate à tuberculose, doenças relacionadas como HIV e hepatite, completou 66 anos. É o hospital sanatório Partenon. Além de fazer milhares de atendimentos, a entidade também realiza pesquisas que refletem na qualidade dos tratamentos. Ele descobriu que estava com tuberculose depois que apareceram os primeiros sintomas. Suor noturno, tosse e falta de apetite. Já curado, faz um alerta. Anteiramente a gente não se cuidava tanto. A tuberculose, muitas das pessoas não sabem que tem. E agora eu procuro me cuidar um pouco melhor, né? Chuva, frio, porque a gente fica mais sensível e pode voltar ao becar com o bacillus coque. O tratamento do Enio durou um ano e meio e foi realizado no hospital sanatório Partenon, onde cerca de 400 pacientes com tuberculose são internados anualmente. No mesmo período, outros 800 atendimentos são prestados no ambulatório. Todo paciente internado no sanatório Partenon, ele é acompanhado pelo seu médico, pela nutricionista, pelo assistente social, pelo psicólogo, por um psiquiatra, por terapeutas ocupacionais, pela área de nutrição e pela própria enfermagem. Em 2015, o Estado registrou 5 mil novos casos, somando mais de 6 mil pacientes em tratamento naquele ano. A ideia do tratamento da tuberculose hoje é um tratamento que deve contemplar a integralidade do paciente. Não há como tratar um paciente sem ter essa visão integral para que ele, ao final do tratamento, tenha adesão a esse tratamento, mas também à própria vida. Segundo o Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Estado, no Rio Grande do Sul, a cada 100 mil habitantes, 45 apresentam a doença. Já no país, a taxa de incidência é menor. São 31 casos para cada 100 mil habitantes. Em Porto Alegre e região metropolitana, segunda-feira de sol entre nuvens e chance de pancadas de chuva à tarde. A sensação de abafamento aumenta em relação aos últimos dias. Na capital, faz mínima de 22 e máxima de 32 graus. É oficial, cientistas da NASA e da Agência Norte-Americana que monitora a atmosfera e os oceanos confirmaram que em 2016 foi o ano mais quente da história. E esse calor é bastante sentido aqui no estado, que enfrenta o 2º janeiro mais quente nos últimos 32 anos. Nesse clima abafado, não se pode descuidar da proteção da pele. Confira na reportagem da TV Fevale. Dias abafados, sol escaldante e temperaturas altas. Os gaúchos têm enfrentado dias assim. E será que é só impressão ou este verão está mesmo mais quente que os anteriores? Em termos de verão, estamos tendo um verão bastante úmido e quente. O que não acontece todo ano. O último verão muito forte, úmido, aconteceu em 2014. Nós estamos em 2017. Nos últimos 30 dias, a temperatura mínima pouco baixou dos 20 graus. Segundo o Nilson, o sistema que está influenciando o clima é o El Ninho. A sensação de calor é permanente, é durante o dia e também durante a noite. Até o final do ano passado, estava atuando o fenômeno Laninha, que estava trazendo, inclusive, com registro de temperaturas baixas, até o final de novembro e início de dezembro. Em seguida, o Laninha foi perdendo força e está atuando agora o El Ninho. O El Ninho, ele traz mais chuva e calor. Com este calor intenso, o jeito mesmo é buscar formas de fugir do calorão. Mas, além disso, é importante proteger a pele dos malefícios do sol, como os raios ultravioleta. E será que as pessoas estão lembrando de fazer isso? A doutora Grace é dermatologista e dá uma dica muito importante para a prevenção da pele, principalmente nesses dias de verão, em que a exposição ao sol aumenta. O sol, ele tem efeitos na pele que podem ser muito ruins, como causar câncer de pele, causar envelhecimento do cutâneo. Então, é importante, sim, que a gente use protetor solar, mesmo quando a gente sai de casa para dar uma caminhada ou no dia a dia. Se coloca uma quantidade de uma colher de chá na face e uma colher de chá em cada membro superior, duas colheres de chá no tórax, duas colheres de chá nas costas, duas colheres de chá em cada membro inferior. Pouco mais de 61 mil veículos utilizaram a Freeway no retorno das praias neste domingo, superando a expectativa de 55 mil carros. Para esta segunda-feira, outros 45 mil devem cruzar a rodovia. A movimentação foi mais intensa durante a manhã. Ao todo, quase 92 mil veículos seguiram o litoral entre sexta-feira e sábado. 4.700 motoristas foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal este final de semana com velocidade acima do limite. Desde o dia 1º de janeiro deste ano, foram aplicadas mais de 35 multas por excesso de velocidade. Mais de 2.500 em condutores estrangeiros. A chamada Operação Hermes multou alguns motoristas mais de uma vez, já que a PRF utilizou dois radares em determinados trechos de rodovias federais gaúchas. Vários veículos foram flagrados acima da velocidade permitida. Dois deles chegaram a 176 km por hora. Um na BR-386, em Estrela, e outro, automóvel com placa argentina, na Freeway, onde o limite de velocidade é de 110. E com o apoio da Brigada Militar, a Polícia Rodoviária Federal prendeu em flagrante quatro assaltantes que tentavam arrombar o cofre do hipermercado macro às margens da BR-290, em Porto Alegre. Um automóvel roubado foi recuperado na ação. Veja daqui a pouco o debate sobre corrupção a destaque no encerramento do Fórum Social Mundial. E em estandes, TVE será a primeira emissora gaúcha a fechar as transmissões analógicas na região metropolitana da capital. No último sábado, foi aberta oficialmente a colheita do milho em todo o estado. A expectativa é de que a safra 2016-2017 renda mais de 5 milhões de toneladas do alimento. Detalhes na reportagem da TV Ijuí. As primeiras espigas de milho do Rio Grande do Sul foram colhidas na manhã de sábado, dia 28, no interior de São Nicolau, onde ocorreu a abertura oficial da colheita do milho. O ato solene foi realizado na Fazenda Lagoa. Produtores e autoridades prestigiaram o evento. O governador José Ivo Sartori esteve presente. Aqui hoje, na colheita do milho, a gente tem que reconhecer aquilo que veio lá detrás, através dos nossos imigrantes, das famílias, das pessoas, que foram fazendo insistentemente, primeiro, para o consumo próprio da sua família. Hoje, nós precisamos avançar mais tecnologicamente, por isso o estado está cuidando muito da questão do solo, da questão da água. Por quê? Porque nós precisamos garantir uma maior e melhor produção de milho, para atender especialmente na questão das carnes, mas, notadamente, da suinocultura e da avicultura. O encontro foi promovido pela Prefeitura de São Luiz Gonzaga, em parceria com a Prefeitura de São Nicolau, e o apoio de patrocinadores. Com o tema Milho, Desburocratizar para Irrigar, contou com palestras e novidades do setor. Aqui, praticamente, não se produzia milho 10 anos atrás, e hoje aqui se produz em torno de 200 sacas de milho, onde se tem pivô. Então, a região mostra para o Rio Grande do Sul, a região dá um retrato disso, que é possível sair de uma situação adotando tecnologias. Quais as tecnologias que foram adotadas aqui? É irrigação, biotecnologia e a genética. Então, isso é importante para a produção de milho do Rio Grande do Sul. A produção do milho no estado está estimada em 5 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 4% em relação à safra anterior. O consumo do produto é de aproximadamente 6,3 milhões de toneladas, o que tem levado o Rio Grande do Sul a importar milho de outros estados ou do Mercosul. O aumento da produção é incentivado no estado, já que o produto é indispensável na alimentação das cadeias produtivas da proteína animal. Sempre uma safra boa, ela traz um ânimo, uma perspectiva positiva ao agricultor e à sociedade como um todo. Então, o trabalho que estamos fazendo na Secretaria da Agricultura é exatamente buscando construir essas melhores condições de que o agricultor tenha, nas suas demandas, menos burocracia, mais simplificação, mais agilidade, mais celeridade, que eu acho que esse é o grande desafio e o grande trabalho que o poder público pode e deve fazer em prol do agro gaúcho brasileiro. O Rio Grande do Sul é o quarto maior produtor de milho no Brasil, sendo a região noroeste e das missões as maiores produtoras do grão no estado. A segunda-feira será de sol, com aumento da nebulosidade e áreas de instabilidade na maior parte do estado. No norte, sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Em Caxias do Sul, máxima de 29 graus. No oeste, tempo parcialmente nublado, com possibilidade de chuva a partir da tarde. Em Uruguaiana, máxima de 30. Na região central, o tempo também fica instável. Máxima de 29 graus, em Santa Maria. E no sul, dia nublado, com algumas aberturas de sol e chance de chuva rápida à tarde e à noite. Máxima de 28 graus, em Bagé. E os desafios e sugestões para diminuir casos de corrupção no país foram debatidos no Fórum Social Mundial. Um caso recente no município de Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, mostra o quanto o país ainda precisa evoluir nas formas de controle das instituições públicas. Produtos de limpeza e higiene separados no armário e alimentos prontos para distribuição. A Secretaria de Assistência Social de Guaíba se viu obrigada a organizar os estoques e buscar uma nova forma de controle de tudo o que entra e sai daqui. Está tudo informatizado, nós informatizamos todo esse material, o estoque, está tudo informatizando. A gente está visitando todas as casas para ter um controle, reunião com todo o pessoal que cuida dessas casas de acolhimento. Até essa questão de ter gestão lá dentro das casas, a gente está fazendo essa gestão, economia de material, balanceamento na própria refeição, medicamento. Uma série de coisas que a gente está fazendo essa política para a gente ter um controle muito rigoroso. O novo sistema foi implementado depois que a vereadora Luciana Kubiak, do PSD, foi presa por desviar produtos e alimentos da Secretaria quando era titular da pasta. A polícia encontrou na casa dela, por exemplo, 200 potes de detergente e mais de mil rolos de papel higiênico. Os produtos eram destinados a um albergue e três casas de acolhimento que abrigam cerca de 60 crianças e adolescentes. Gasos como esse colocam em discussão a necessidade de maior controle do dinheiro público. Nesse momento atual que a gente está, está sendo bem visto que a população não está aguentando mais esse tipo de coisa. Ao invés de investir, pegar, puxar para a saúde, investir na cidade para o bem, não. Pensa em si próprio e só em se beneficiar sim, né? População, sim, digna. A corrupção nas diferentes esferas foi debatida no Fórum Social Mundial. A OAB defendeu a criação de códigos de conduta para o serviço público com normas mais claras sobre as atribuições dos setores e de cada funcionário. Por exemplo, nós temos uma prefeitura e temos secretarias. Secretaria de Transportes vai ter um regramento. Os funcionários vão agir dentro da natureza da secretaria e não vão poder, num determinado momento, discutir licitação, elaborar a licitação ou qualquer agenciamento com o setor privado. A TVE vai ser a primeira emissora gaúcha a encerrar as transmissões analógicas na região metropolitana de Porto Alegre. A partir desta quarta-feira, 1º de fevereiro, os telespectadores só terão acesso ao conteúdo da TV educativa pelo canal digital ou pela internet. A decisão de antecipar em um ano o chamado apagão analógico da TV aberta foi de gestão. A economia gerada vai possibilitar o andamento dos projetos de digitalização no interior do estado. Quem ainda tem o sinal analógico em casa está acompanhando a contagem regressiva na tela desde o início do mês. Amanhã, meia-noite, o transmissor do sinal analógico da TVE no Morro da Polícia vai ser desligado. A emissora já cumpriu todas as determinações do Ministério das Comunicações para as transmissões por sistema digital. O processo começou em 2013 e se encerra na região metropolitana de Porto Alegre exatamente um ano antes do prazo legal para o apagão analógico. A direção-geral da fundação explica que foi uma decisão de gestão. Desligar um dos transmissores vai representar economia de recursos para a digitalização de mais retransmissoras no interior do estado. Varia em torno de 12 a 15 mil reais de custo de energia. Esse valor, desligando o analógico, vai nos possibilitar uma economia desses valores. Que a gente vai economizar, nós vamos investir realmente no interior. Aqui na região sul, no Rio Grande do Sul especialmente, nós temos mais de 90% já de telespectadores que já estão com sinal digital. Obviamente, alguém vai perder o sinal analógico, vai perder o sinal, mas é uma questão que a lei vai fazer com que as pessoas vão ter que optar entre o analógico e o digital. O fim do sinal analógico vai atingir 89 municípios da região metropolitana. No interior, a transmissão via satélite continua, garantindo a recepção analógica em casa. Hoje, Itaqui já tem retransmissor digital, mas nove cidades têm projetos enviados ao Ministério e outras oito poderão ser contempladas com esta economia. O canal digital possibilita uma melhora na qualidade da imagem, do áudio e o telespectador consegue aproveitar muito mais daquilo que a gente faz aqui, né? Que é um trabalho de alta qualidade e ele tem a possibilidade com o digital de ver isto. Na próxima semana, a TVE vai explicar como fazer a migração em casa para o sinal digital. O Canal Aberto fica por aqui. Assista em seguida ao Plano de Jogo. Mais informações às 15h para 7h da noite, no segundo edição. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bande. Canal Aberto. Apoio Banrisul. O Grande Banco do Sul.